O que vai ficar sozinho? Sou o guerreiro que vai te defender Contra toda maldição Não havendo solução Pra sua segurança temos que entrar em ação Quem sabe, canta aí! Há paz na terra, em todos os planetas É como um sonho que não pode acabar Jaspião, pela liberdade sou Jaspião, pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro não vou falhar Jaspião, pela liberdade sou Jaspião, pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro não vou falhar Jaspião, pela igualdade sou 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 Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro não vou falhar Eu juro, eu juro não vou passar Monhas que tem E a missão não se esquece Novamente posso ver Esperanças no amanhã Vejo novos tempos em guerra E creio na justiça Toda luta que se faz Pela paz vai valer Vamos juntos assim! Guarda em mim A força do amor Tenho sim Coragem pra continuar O universo é o lar Do guerreiro vencedor Juro eu vou seguir Até o fim As palmas, palmas! Guarda em mim A força do amor Tenho sim Coragem pra continuar O universo é o lar Do guerreiro vencedor Juro eu vou seguir Até o fim Heróis da infância Heróis, né? Eu tô falando heróis Ou S, né? Vamos lá então? Vamos embora, hein? Essa é boa! Essa música realmente é da Metaltex Começa você Tá aí, não! Sempre pronto para defender o bem Ajudando a quem não tem ninguém O grande é dor Que luta pela paz Você pode confiar Tenho poderes que vêm do Metaltex O seu segredo só eu sei Sempre está em minhas mãos Em qualquer lugar Apenas o perigo O guerreiro justiceiro Que nasceu pra lutar Chaspeão Mas vai um laser Cosmic laser Tá aí, meu! Gigante guerreiro Satã As palmas, palmas Sempre pronto para defender o bem Ajudando a quem não tem ninguém O grande é dor Que luta pela paz Você pode confiar Tenho poderes que vêm do Metaltex O seu segredo só eu sei Sempre está em minhas mãos Em qualquer lugar Apenas o perigo O guerreiro justiceiro Que nasceu pra lutar Chaspeão Tenho poderes que vêm do Metaltex O seu segredo só eu sei O seu segredo só eu sei Sempre está em minhas mãos Em qualquer lugar Em qualquer lugar Apenas o perigo O guerreiro justiceiro Que nasceu pra lutar Chaspeão 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 Ana Rosa Te amo Beijo Pessoal Rapidinho O Adrião Almeida Está lançando Já lançou Há uns meses atrás A roupa Metaltex Rapidinho Adrião Como faz pra adquirir Essa roupa Aqui na banca Que ele está vendendo aqui Como que faz? Rapidinho Eu tenho algumas ali Já pronta entrega Alguns tamanhos Quem não tiver Os tamanhos Pega o cartãozinho Tem um site Pode entrar no site Fazer as suas aquisições Tá bom? Vamos agora na sequência Então de Essa é uma Que eu mais amo Essa música arrepia Sinceramente Desde a primeira vez Quando vi O mal enfrentar Meio desastrado Vai vencendo Se começa a lutar Conhecendo o melhor Meu herói Devotando os vilões Sempre brincando Mas se luta É só pra ganhar É a vida do guerreiro Forte até o fim De a frente Já sempre vai Derrotando um a um Já espiou Já vai vencer Já espiou Nos defender Já espiou É só poder O herói De todos nós Já espiou Já vai vencer Já venceu Sempre Vamos lá galera As palmas Desde a primeira vez Quando vi O mal enfrentar Meio desastrado Vai vencendo Se começa a lutar Conhecendo o melhor Meu herói Derrotando os vilões Sempre brincando Mas se luta É só pra ganhar É a vida do guerreiro Forte até o fim Frente a frente A frente vai Derrotando um a um Já espiou Já espiou Já espiou Nos defender Já espiou É só poder O herói De todos nós Vocês juntos Já espiou Já espiou Já vai vencer Já espiou Nos defender Já espiou É só poder O herói De todos nós Já espiou Já vai vencer Já espiou Nos defender Já espiou É só poder O herói De todos nós Já espiou Já vai vencer Já espiou Já espiou Nos defender Já espiou É só poder O herói De todos nós Já espiou Já espiou Já espiou O herói O herói Aplausos É tirando foto aí Agora é o seguinte Adriel Adriel Tadashi Jasper ou Civil Chega aí Jasper ou Civil Cadê os aplausos Para o Tadashi Mostra a performance De Jasper Uma transformação Como que era lá no circo Qualquer coisa aí Aê 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 O Tadashi é o Jasper ou Civil E o Adriel Meida Entrava com a roupa Metaltex No circo show Esses são os verdadeiros Componentes Tá Fizeram E vestiram a roupa Traje original Da série do Jasper Em 1980 E 80 Som 88 88 Ele não tinha nascido nessa época ainda É isso aí Vamos aplaudir né Esses dois merecem Viu Vem o Tadashi Vamos lá então Adição para nós Fechar aí Agora fechar com o chave de ouro Maravilhoso Jardim Vambora Quem sabe canta com a gente Agora sim Meu pensamento cheio de esperança Minha coragem é grande Para ir em frente Vem comigo conhecer Vem comigo conhecer A força que eu saber Vem comigo conhecer Essa aventura você não vai se arrepender Com a curé de um vulcão Mas tendo paz Coração Deixe o meu destino em suas mãos Vamos lá Jaspião Pela liberdade Jaspião Pela igualdade Vivo nesse mundo Jaspião Pela liberdade Aí Jaspião Pela final da série Jaspião Jaspião Manda Merece uma potência Merece uma potência Merece uma potência Minha coragem é grande Para ir em frente Vem comigo conhecer Vem comigo conhecer Você tem o saber Você tem o saber Essa aventura você não vai se arrepender Com a curé de um vulcão Deixe o destino em suas mãos Deixe o meu destino em suas mãos E Jaspião Pela liberdade Jaspião Pela igualdade Eu vivo nesse mundo Jaspião Jaspião Pela liberdade Jaspião Pela igualdade Vivo nesse mundo Jaspião Jaspião Eu respondo todos vocês Com todo carinho Não deixo ninguém sem resposta Seu contato Tadashi Seu contato Tadashi Se quiser se seguir no Instagram No Facebook Capitano Tadashi É isso aí É isso aí Os aplausos aí O nosso Tadashi Jaspião É só É só Capitano Tadashi Não tem isso aí não Abraço a todos Obrigado O nosso Tadashi